Oi pessoal, meu nome é Melina, eu sou maquiadora e especialista em beleza e com a franja de volta Sim, eu cortei de novo a franja, nós vamos testar a nova linha Metals de Eudora Se você gosta desse tipo de vídeo, testando makes, testando novidades, ó, já deixa o seu like aí que é super importante pro canal Se inscreve também, se você tá chegando aqui agora, já se inscreve pra você não perder nenhum vídeo Tá tendo muita novidade aí, né, pra gente poder testar, então já se inscreve pra vocês não perderem absolutamente nada E vão comentando aí o que vocês acharam desta coleção nova da Eudora São três itens nessa coleção, não é uma coleção muito grande A gente vai começar testando o primer desta coleção Esse aqui é o primer facial líquido Glam Metals, ele tá custando R$69,99 no lançamento Depois ele vai pra R$89,99 Essa aqui é a embalagem dele, é uma embalagem de plástico em conta-gotas E ele é enriquecido com luxuosas partículas de ouro 24 quilates pra deixar a pele mais iluminada e mais hidratada Tem fórmula leve e de rápida absorção Aqui ele promete só deixar a pele luminosa e hidratada, então ele não promete dar disfarce óptico de poros e nem deixar a pele matificada É um primer pra deixar a pele um pouco mais hidratada, é aquele tipo de primer hidratante Vamos aplicar aqui, ele é transparente, tem um cheirinho, um pump acho que daria pro rosto todo Ele realmente absorve bem rápido, conforme eu fui aplicando, eu já fui sentindo a pele absorver ele Ó aqui como é que ele fica, aqui o lado sem nada, só com o hidratante tradicional do skincare, hidratante e protetor solar E olhem aqui com o primer, olha como tem já uma luminosidade na pele, não é glow, não é brilho É luminosidade de pele hidratada, ele tem aquele sensorial mais grudentinho Ó, mas eu gostei dessa luminosidade que trouxe na pele, tá com vício, eu tô olhando aqui no espelho E eu tô vendo que a pele do lado que eu apliquei o primer, ela tá com vício assim, uma coisa bonita Ele não tem aquele efeito super colante, tá? Ele tem um leve efeito grudentinho, mas ele não é super colante Esse efeito grudentinho, eu vou explicar o que que é Ele é um efeito que ajuda bastante a base a colar na pele Vou passar a base agora, vamos ver como ele se comporta com a base Mas eu achei que ficou muito bonita a pele, a pele tá super, super luminosa Vou aplicar a base agora, eu vou usar essa aqui da Nina Secrets com a Eudora Que ela é uma base mais tint, mas que eu gosto muito do efeito dela e eu quero usar ela hoje Ele realmente seca muito rápido, viu? Muito, muito rápido Gente, ele aderiu bem com a base Não tá abrindo a base, gostei que tá aderindo E a base da Nina, essa dele, tint cream, ela tem um acabamento semi-match E olha como ela ficou bonita por cima do primer, aqui nos pontos altos do rosto, bem iluminado Gostei desse primer Ele é bem parecido à questão do ouro, tá? Aqui, né? Que tem partículas de ouro na fórmula É bem parecido com aquele primer da Guerlain, que tem ouro na fórmula Mas eu acho que a proposta deles é diferente Se eu não me engano, o primer da Guerlain, ele é um primer que dá um pouquinho mais de matificada na pele Esse aqui não, né? Esse aqui, como já vimos, ele dá mais luminosidade Eu vou terminar de fazer a minha pele aqui, eu já venho, porque o próximo produto já é de olhos Que é a paleta de sombras Pele finalizada pra gente falar sobre essa paleta aqui Que, sério, eu acho que é uma das paletas com cores mais bonitas que eu já vi É a paleta de sombras da coleção Glam Metals Ó, tem até a proteçãozinha aqui, porque tá vendo que ele é espelhado? Ela custa R$79,90 na promoção Fora da promoção, ela custa R$97,99 Ela é todinha espelhada, tá, gente? Eu achei lindíssima essa seleção de cores Olha que coisa mais linda São nove cores, entre soft, mate e super brilho Na verdade, são duas mates Essa daqui e essa daqui E o resto é tudo brilho Essa paleta, ela é bem legal, porque as duas mates, elas são tons de marrom Um mais escuro e um mais claro Que é pra você criar, né, aquela sua primeira camada só E o resto é só brilho E são uns brilhos muito bonitos Tem brilho bronze, tem brilho dourado, tem brilho rosado Tem um brilho meio prata, ó Meio cinza, meio prata Coisa mais linda Achei muito linda essa seleção de cores E aí, o que que fala aqui? Que ela tem textura aveludada E são tons multidimensionais Que são enriquecidos com partículas de brilho reflexivas Nós vamos usar os dois tons de mate E eu vou usar, acho que, duas sombras de brilho Ou uma só Mas eu vou dedar as sombras de brilho Que eu não vou usar pra vocês terem ideia Muito macio Parece que eu tô mexendo numa sombra cremosa Olhem isso aqui Olhem esse brilho Sério E as sombras são bem aveludadas Eu tenho a leve sensação de que eu tô mexendo numa sombra cremosa Pra vocês terem ideia Bom, vamos lá Eu vou começar usando Eu vou fazer uma pálpebra luz E eu vou usar os dois tons de mate pra fazer Peguei um pincel aqui Eu vou começar com a sombra mais clara, tá? As sombras da Eudora Do grupo Boticário num todo Elas dão uma esfarelada na paleta Mas elas não esfarelam Pra cair aqui no rosto Elas esfarelam um pouquinho Porque elas têm uma textura bem macia E elas são bem pigmentadas E eu quero ver se isso aqui é o que é Ó É, é o que acontece É normal que ela dê essa esfarelada Mas ela não esfarela aqui pra baixo Pra fazer a pálpebra luz Você deixa sempre o meio livre E você vem aplicando a sombra aqui nos dois cantinhos A sombra mate E o meio vai ficar livre Porque a sombra cintilante Ela vem aqui no meio, tá? Aí com esse mesmo pincel Eu não vou pegar mais produto E eu só vou interligar aqui, ó Essas duas Num movimento de vai e vem O meio segue livre Troca o pincel Sem pegar nada, ó Esse aqui é um pincel de esfumar Tá vendo? E aí eu vou esfumar Pra tirar a marcação agora, ó E aí sim você começa a fazer Os movimentos de esfumar Que é movimento de bolinha E o movimento de vai e vem Como você tá fazendo uma pálpebra luz Não recomendo que você alongue muito Esse esfumado, tá? Eu vou trocar o pincel Eu vou pegar um pincel menor De esfumar, tá vendo? E vou pegar a sombra Marrom mais escura Que eu vou escurecer E eu vou ver se a sombra se sobrepõe Então a gente vai pegar E começar escurecendo aqui, ó O marrom mais claro é mais frio E o marrom mais escuro Ele é mais quente Mais frio assim Que quando eu falo mais frio Não é que ele é frio, tá? Não é que ele é um marrom frio Ele é um marrom mais neutro Mesma coisa Vocês estão vendo que tá ficando Uma coisa escura Mas ali em cima tá claro Então essa é a ideia É fazer um degradê Olha Gente, amei essas Amei essas cores marrom aqui E aí você pega a sombra cintilante Pra aplicar no meio Eu fiquei na dúvida Se eu usava essa aqui mais rosa Ou essa aqui mais champanhe Como eu tô de preto Eu acho que eu vou na douradinha Na mais champanhe Porque a rosa Eu acho que é muito rosa Eu vou misturar as duas Vou começar com a mais rosinha Que na verdade Vocês vão ver que ela parece ser mais rosada Mas ela tem um fundo mais prata Meu Deus Olha esse brilho Ela é meio cremosa Tá vendo? Ela é meio cremosa Olhem isso aqui Eu vou colocar a dourada Só pra falar que eu vou ter uma douradinha Assim ó Bem em cima Parabéns pra Eudora Meu Deus do céu Os brilhos dessa paleta Estão surreais 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 Ó, pra tirar essa marcação aqui Você vai voltar só com os pincéis Que você tinha usado E vai só Dar aquela esfumada Ó Na bordinha Tá vendo? Sem pegar mais produto E aqui embaixo Eu vou aplicar a sombra marrom Na verdade eu quero passar um lápis primeiro Pera aí Passar um lápis marrom, tá? Aí eu passei o lápis marrom E vou usar o marronzinho misturado Uma mistura dos dois tons, sabe? Eu tento esfumar junto com o lápis, tá? Aí eu acho que assim tá bom Porque a pálpebra luz Ela não te dá a possibilidade muito De você fazer o cantinho iluminado Mas se vocês quiserem Vocês podem pegar bem pouquinho De uma sombra Da sombra cintilante Pra dar um charmezinho, sabe? Gente, amei a paleta Muito lindo E de batom Nós temos batom também aqui Nessa coleção Que é o último item da coleção Que eu falei pra vocês Que tinha três itens, né? Na verdade tem quatro itens É que o quarto item é o pincel Eu não quis comprar, tá? Porque é um pincel multifuncional Eu não achei que precisasse Porque eu tenho bastante Temos aqui o batom cremoso É um batom cremoso R$39,90 na promoção R$49,90 fora dela São dois tons Um vermelho E esse aqui Que eu comprei Que ele é nude Nude nobre O nome dele E aí ele é um batom Que tem ouro 24 quilates Na fórmula Também, tá? Proporcionando um acabamento Elegante E hidratante Pra qualquer situação Ele dura por até Cinco horas Com acabamento natural E hidratante Que realça a beleza Dos lábios Uh, que bonita a cor Gente, olha essa cor Hum, é um nude rosado lindo Nossa, eu amei essa cor Pela foto do site Eu achei que ele fosse ser mais marrom Mas não Ele é um nude rosado lindo Ele é cremoso mesmo, tá? Ele é bem confortável Bem confortável Desliza fácil nos lábios É fácil de aplicar E eu amei a cor Nossa, eu gostei bastante Dessa coleção da Eudora Gente, a Eudora tá Arrasando aí Nas coleções, hein? Comentem aí O que vocês acharam Não esquece de deixar o seu like E já se inscrever aqui também E já vai me seguir lá no Instagram, tá? Que nós vamos fazer outras Makes com essa paleta Com certeza Dá pra fazer várias makes legais Com ela, tá? Comentem aí o que vocês acharam A gente se vê no próximo vídeo Tchau!